Música 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 Prêmio Qualidade Total Impacto Pesquisas 2017 Portal Autônia, Portal Amelios Dando total cobertura a esse evento E eu vou falar agora com o vice-prefeito Da cidade de Autônia Nosso amigo Lio Boa noite, vice-prefeito Lio Como que tá o coração aí? Muito satisfeito por receber o prêmio Qualidade Total Na administração ao lado do prefeito Gervasone Esperei aí oito anos pra chegar Cheguei como vice-prefeito Aí do Gervasone Baita do prefeito, prefeitão Arrojado Gervasone E assumir aí então a divisão de indústria e comércio E é onde eu estou aprendendo muito O Gervasone dá toda a liberdade pra mim Tomar algumas decisões aí Na divisão de indústria e comércio E eu estou indo até os empresários Aí pra aqueles que querem se instalarem Instalar as suas empresas lá no parque industrial Só chegar a falar comigo Que tem um processo ali pra fazer Mas nós não queremos Nesses quatro anos, Getúlio Nós não queremos deixar nenhum palmo de terra Lá no parque industrial Sem ser Sem alojar alguma empresa Eu sempre gosto de dizer Eu estou aprendendo Com essa gestão Quando antes de chegar A ser vice-prefeito A gente tem uma visão da coisa Agora dentro da Dentro da instituição Dentro da prefeitura A gente vê que o jogo é outro Mas não é tão difícil Mas com a seriedade do Gervasone Que ele está levando as coisas A gente vai ter um dos melhores mandatos Vai ser o nosso Durante esses 20 anos Um dos melhores mandatos Vai ser esse mandato Do prefeito Gervasone E vice-Lil Com certeza Sem dúvida nenhuma A gente sabe E confia na competência Do prefeito Gervasone Do vice-prefeito Lil E muito sucesso aí No trabalho de vocês Peles anos que vem pela frente Música 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 Legenda por Sônia Ruberti